Olá pessoal, eu sou o Spartan Idar aqui, muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje temos mais aqui uma sequência, mais aqui um vídeo de Detention. No último vídeo conseguimos descobrir aqui uma cassete que nos deu uma música que é para usar agora aqui neste piano. O que a música era mais ou menos tan 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 tan. E eu vou tentar, era fixe, era se a gente tivesse as notas reais, não era? Não. Não, 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 também não. Ok, espera. Não. Ai, ui, ui. Não, 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 não. Ai, ok, então é isto, lá choveu. Tão, 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 tão. Yes! Ok. Isto era a música que a gente ouvia na cassete repetidamente. Eu tive que ir ouvir outra vez, mas... Oh, caralho! Está bem, está bem? Esta merda começa logo assim? Oh, que... Filhos da mãe, pá! Oh, se! Está bem? Ai, eu estou a ver que a gaiola, até já digo gaiola, que a gaiola está aberta. Da cá, oh, boneco. O que é isto? Put off. Estou a chave em sua mão, Figo James completamente roubado, off. Ok. Então agora, temos um boneco. O Paperfane in the Music Room, with the hood on his head, is entirely strangely familiar. Como é que é familiar? Não é nada dessa porcaria, pá. Ok, então temos o que temos aqui, temos nada, podemos ir lá acima, a luz não é preciso acender que está acessa. Ok, onde é que eu vou usar o boneco, pá? Aqui era o quê? Não, mano. Ah, era tal cassete, ok. Então aqui não é nada. Aqui foi onde colocamos a cassete para ouvir a música do piano. Ok, temos aqui uma porta, vamos para a porta. Ok, onde é que eu vou usar o boneco, pá? Ah, será que tem que usar aqui? Deixa eu ver. Ok, vamos lá. Se eu usar o meu colar, se eu usar o meu colar no gajo, não. Ok, não é para aqui. Aqui também não havia nada, pá, não. Está porcaria, está escura como tudo, pá. Ok, não há nada. Não há nada. Onde é que eu me lembro de ver um boneco? Quer dizer, eu não, é lá. Aqui a menina é que se lembra de ver um boneco. Aqueles. Não me lembro de ver boneco nenhum daqueles. Por exemplo, temos uma porta. Vamos lá fazer isto de outra vez. Aqui é a estátua, não é? Vê se está a olhar para ti. Toma, queres um boneco? Não. Ok. Vamos lá para aqui. Então vai lá para sair agora, é? E aí, Lana. Oi. Ok, só que a bola estiver ao pé de mim é que... Ah. Ok. Seu feio, caraças, pá. Regime-me um grande fogo. Ui, um olho. Olha um olho. Olho. Oi, 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 oi. O que é esta merda? Isto não havia olhos aqui? Ou havia? Havia olhos aqui, não. Não me lembro de olhos ali. Não interessa, também já não estou lá. Ok, vamos lá procurando a ocupação do bicho. Ok, aqui não é. Que é o... O sítio dele, onde ele estava. O outro é da K7. Ok, esta entrada agora é da K7. Não é esta que está fechada, é esta. Portanto, também não me interessa. Vamos lá acima. Lá acima acho que havia uma... Uma... Ah, lá acima, mas não é aqui, não é? Mas havia lá para cima. Era onde aqui? Havia uma zona de umas escadas. Não, não é aqui. Onde é que é? Que tinha uma porta. Fechada, será que é aqui? Tem que subir. Vamos lá ver. Ok. Onde é aqui? O lugar está abdicatório está abdicatório. Posso desbloquear com o boneco? Não. O lugar está abdicatório. O lugar está abdicatório completamente abdicatório. Ok. Mas não é para ali. Onde é que eu vou por a porcaria do boneco? Ah, o que é? Ok, não interessa. Eu tenho esta porta, né? Ui, está a ficar escuro. Ok. Ah, sabe que posso por outro? Não, não passa nada para o boneco. Vou para o boneco ali. Claro que não, né? A gente experimenta, experimenta obstruir. Boneco? Não? Não, é claro. Está quieto. Ah, tem aqui. Espera aí, espera aí. Vamos ver aqui as... As nossas... As nossas notas. Ok. Não, isto já é muito lá para trás. Notas. Hum... Também não. Caraca. Onde é que eu vou por a porcaria do fantoche? Vamos aqui. Aqui é a zona do vídeo, né? Será que está para por aqui? A agressão no dia. Queres um boneco? Sei que estás morto, mas... Já é para descrever. Descrever um bonequinho. Sempre bom para aconchegar a noite. Ok. Aqui não há puto, né? Oh, caralho. Onde é que eu vou encontrar a porcaria do... Do boneco? Ok. Então, tem que decorar aqui em cima. É a zona... Do vídeo. Portanto, não há nada. Para já. Não conseguimos entrar aqui. Aqui também não dá. E esta parte é tal que eu preciso de uma chave, não é? Está fechado. Ok. Então, posso ir para baixo, não é? Vamos para baixo. Ok. Aqui posso olhar para ti. Olá. Queres um boneco? Não? Não vai. Será que tem que pôr boneco aqui também? Boneco, vai para aí. Não? Não? Já está, né? Pois. Está bem. Já sei que não faz. Vamos embora. Aqui não há nada. Oi. Quer qualquer coisa? São os meus roedos. Boneco, vai para aí. Não? Não é essa. Deixa eu ver. Oi, tem mais qualquer coisa aqui. Vou ficar no caminho. They are looking up here. Ok? Não sei. Queres um boneco? Também não. Oi. Porta. Select. Queres um boneco? Também não. Não. Caraca. Então não sei. Pá. Uma coisa no chão? Não? Aqui já olhei. Ver se não me escapou aqui nada. Deve me ter escapado porque não estou a encontrar a saída daqui. Tu? Aqui é ok. Posso pôr o boneco? Não. Eu já não faço nada, né? Tinha assim, qualquer coisa. Posso ir mais para baixo? Não. Caraca. Como é que faço isto? Ahm. Ah, 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 ah. Aqui já vi. Hum. Certeza que não dá aqui para a Petitures. And on the cards. Bonequinho, de certeza que não quer dizer para aqui? Dá aqui os teus amigos à volta. Eu também não consigo. Então peraí, tem que voltar atrás, né? Vamos voltar atrás. É o único sítio que eu me lembro que ainda não foi. Ah, estou aqui. Sei que havia alguma coisa. Olha para mim. Esta é a flag, não é? Queres ir para a bandeira? Hã? Vá. Ok. Isto é o pau. Ok, vamos colocar aqui o boneco. Não. Oh, caraca. Espá. Continuar. Olha. Olha. Não faço. Puto de ideia, eu pão da que tem aqui. O que tu me dizes? The music room with a hood on its head It's entirely With a hood on its head It's entirely It's entirely It's entirely familiar Não sei como é que isso é familiar, pá O que é que eu tenho que fazer? Ok Vamos lá Será que tem que dar o boneco ao gigante? Ah, mas gigante é um bonequinho A ver se me largas em paz Quem é que quer o boneco? Vou andar aqui à volta Ui, 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 ui Espera, espera O que é isto? This is blocked off by the fence This is a bubble wire Agora quem causa tira mais flash E se eu usar isto Não Olha, vocês querem um boneco? É toda a ser Metida na água e alto Olha, querem um boneco? Não Caraca, se não se faz nada aqui, pá Será que tenho que pôr o boneco no piano? Ou tirar a mão e pôr no piano? Acá Posso-te apanhar ou não? Posso pôr o boneco novamente? Ok, vamos ao piano novamente Olha, não faz nada? Né, por aí Tá bem Não faz nada, né? Ok Aqui tem o meu amigo Alguma coisa Oi, que é isto A pair of mannequin hands Puppet play Peraí, peraí, peraí Oh, carasso Não tinha te visto, pá E agora? Piss the hood over his head Então he gives the feeling Oh, mas tu estás aproximado Olha a pessoa minha This scene Is trying to remind me of something Ok, olha que tem aqui mais um pair of mannequin hands Puppet play the hood over his head It's trying to give me of something familiar Se eu colocar aqui o meu colar Não? E o meu colar ali no miúdo Não é não? Então não ama nada, né? Tem mais uma mão ali E não consegui ver as mãos Fiquei como é que eu subia lá Que isso ia ser aí Então, mas agora eu preciso de outro? Oh, carasso Como é que eu vou fazer esta merda? Ok Um Puppet Um Puppet foi Só consigo apanhar algum Lá na Aquela caixa que está destruída Ou aqui Alguma coisa Oi Um Pesto Oh, Zezul Como é que eu Fasso isto, pá? Often to visit in the temple There seems to be a couple of prop in the theater Climb the ladder up And look Qual é que você quer? Qual é que você quer? Não vejo puto, pá Climb the ladder up And take a look Ah, onde é que está a escada? Ah, acho que eu não vejo escadas nenhum Espera aí Deixa-me ver se eu Hum, está aqui uma escada Está Então vamos deixar isto um bocadinho mais claro Ah, isso é basicamente Está bem Vai-te a cozer Pá, vai-te a encher de miolos Ok Então teoricamente preciso de mais um Um fantoche, né? Estou lá na escada Será que não consigo apanhar um fantoche lá ali ao pé daquela Olha aqui Está aqui no chão, pá E o poder, né? Está aqui um, está aqui um Não Acende a luz Acende a luz Take a look Não há nada assim para agarrar É para escapar alguma coisa, da certeza Mas o quê? O que é que me está a escapar? Será que ainda tem que ir pescar? Olha, aqui tem uma carrada Ui, deixa eu olhar Será que posso apanhar estes? Não Alguns destes? Não Aqui uma vassoura Está aí outro? Não Leva-me este aqui Olha aqui Ok Aparentemente não consigo apanhar Caraca Pá Vamos lá, acima Isto já está fechado, não é? Está completamente deslizado Está deslizado Oh, miúda Estamos tramados, pá Precisamos de mais um puppet E não temos puppets E não temos puppets Nada Temos puppets Precisamos Onde é que eu vou arranjar outro bonequinho? Outro bonequinho Também não consegues mudar de cassete, pá Ok, aqui não há nada não Passa aí, sai daí Onde é que anda a meta da chavinha? Chavinha Chavinha Ok, precisamos de uma chave Pelo menos Pelo menos Vem subir lá para o... Acho que é aqui, não é? Já Vou subir lá para cima Para o telhado E precisamos de uma cassete Para pôr ali a rodar naquela merda Ok Eu vou atravessar aí, porque eu tenho que começar de baixo Não estou desgraçado Um pouco amassado aqui Agora nem salve Que é que tu, por favor Ok Aqui Ok Aqui Tu Continuas olhar para mim? Estou... Creepy Ok Aqui Ai o cara... Céss Que estúpido Meu Deus Eu pensava que esta porta era... Ah... Filho Oh... Oh... Estou a ver do porquê É ser da luz Uh... Telefone Telefone Ei... Ei... Não Eu tenho que escolher o receiver para o telhado Ok Vem aí 9... 1... 1... 1... Vai lá! Não? Não tem ninguém? Oh... Que precariedade só não dá Eeeeh... O que é isto? Também no look de família Ah... A sério... A sério... Tanto tempo à volta desta porcaria Era só vir aqui Oh... Que estúpido Pá... Então vai... Entra lá aí Que barrinho do caráceis Pá... Vamos embora Como é que é aqui? Acho que por aqui é mais rápido, não é? Deixa eu ver aqui pelo outro lado assim Vamos embora... Agora é para salvar Qual convém, né? Qual convém salvar aí um bocadinho Vamos lá Ora... Então precisamos ir lá acima Né? Ao sótão Não sei... Quer dizer... Em princípio sim Teoricamente é lá que vamos encontrar Uma cassete A menos que eu tenha passado por outra parte estúpida E não tenho encontrado, né? Véi... Vamos... Ok... Tu usa a chave, pá Ok... Vamos para cima Ok... É... 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 Ah... Tava a ver que não andava assim Ok... Agora o farbado está louco Mas deve ser do vento Ooooooo... Ok... Ok... Não sei o que que era aquilo Mas alguém saltou Alguém saltou lá para baixo Fantasma... Possivelmente Vamos acreditar que sim Ok... Ok... Agora então podemos ir Ali à primeira porta, né? Vê se não vê o outro estúpido Ok... Vai, 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 vai... Vamos lá querida... Entra aí... Está apagado... Agora uma luz... Espera... Não é preciso... Não é preciso fazer as coisas... Eu ponho já isso aí... Manda... Também eu... Vamos lá ver quem é que o cliente pontei Ok... Vamos lá então ver... Temos que ir ao outro lado, né? Ok... Isso... Liguei as luzes para... Está tudo de couro... Na poupança... É... Agora vamos aqui... 0.25... 1... 2... 1... Ok... 0.25... 1... 2... 1... Ok... 0.25... 1... 1... 1... 1... E o que é que essa merda quer dizer? 0.25... Ok... Cacife 0.25... depois temos 1, 2, 1 025, 1, 2, 1 025, 1, 2, 1 para onde a raiz é que eu preciso daquilo 025, 1, 2, 1 não me lembro de nada com código havia umas portas lá em baixo que não abriam 025, 1, 2, 1 ou 1, 2, 1, 025 pode ser lá em cima aparentemente não haverá nada 025, 1, 2, 1 vamos lá abaixo não era para aqui não me lembro daquela outra parte era aqui em baixo 025, 1, 2, 1 não te esqueces 025, 1, 2, 1 vai que tenha alguma coisa a ver com isto? não ok, tu continuas morto? ok 025, 1, 2, 1 ok, aqui não há nada dentro aqui também não há nada ok, passar tão chaves esta porta não dava para abrir ou não? por quê? porque não sai, caraças faz ideia 025, 1, 2, 1 já estou a arrancar peles ok, vamos lá aí vamos aqui 025, 1, 2, 1 mas o que é que é 025, 1, 2, 1 será que tem alguma coisa a ver com isto? ei tem alguma coisa para mim nova ou não? não? não tem nada? é para ali também não há nada 025, 1, 2, 1 ok, vamos aqui 025, 1, 2, 1 olha os olhos aqui é o estupe, né? vai aparecer? não? vai aparecer ela grita também 025, 1, 2, 1 mas aqui não tem 0 ou tem? tem, tem, deve ter, né? queramos outro telefone agora tem que levantar está bem, está bem levanta 025, 1, 2, 1 é uma coisa, não? 1 não, então é uma coisa que não fez não, então é uma coisa que não fez 025, 1, 2, 1 1, 2, 1 ui ah e outra vez aqueles Não sei o que é que é aquela merda, traz-se uma libelinha gigante, não é graças? Vem embora? Vem embora? Fiz, 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 foi embora, foi embora. O que é que a gente tem aqui? Não temos aqui nada, não é? Ok. Aqui é o que? Nada, será que agora já posso entrar lá na outra porta? Da cava? Ui, o que é isto? Oh, military puppets. Ok. Ah, como é que eu vou por lá, como é que eu vou por lá agora? Por aqui, sim, depois entro naquela tip-tunnel, aquela pecaria. Ok. Bora, bora, olha os olhos. Os olhos, os olhos. Vamos ver aqui, né? Tem o poste, logo a entrada, exatamente. Ok. Então temos mais um puppet para colocar aqui, é o último. Vamos ver o que é que acontece. Uma coisa linda. Ok, temos uma chave. É isso, né? Depois de um momento aqui, ok. Vamos... Eu nem quero saber. Ok, vamos embora, vamos embora. Está na hora de ir para casa. Vamos embora. Ok. Saí. É... Para aqui. Vamos lá para baixo. Bora. Ok. Vocês continuem mortos. Vamos. Vamos lá para baixo. Vamos embora. Ok. Vamos embora. Esta zona parece mais bonita, mais limpinha, assim está bem. Ok, tem baratas e tal, mas não interessa. Ui, está talvez a subir mais. Ok. Ui, ui. O que? O que? O que? O que? Ok. Então, acho que tive um pouco de material, por favor, se cuidado com isso. Obrigado por me lembrares. Ah, espera aí, será que eu estava a ter aquelas aulas discretas, né? Livros proibidos. In fact, I think Missy Ying also said like that before. Ok, I think you're just like her, both courage and talent. I think you're like, I can't compare her anyways. She's the principal daughter and they know to be the family of successful schoolers. It's ok, I believe she thinks idly of you. Ok, ela gosta muito de Itál. Remember to grave a work, nice, ok? She said strange Thai wings and skies limits. I thought I was looking at this, oh, what a fun, oh, what a fun. She's doing a Mr. Chang chat a lot. Maybe know what kind of relationship they have. Ok, isto é uma memória qualquer, né? Podemos ir lá? Podemos ir para lá? Já. Ok, o que é isto? Uau, 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 uau. Agora tenho uma arma. I've been weak, but once they told me the pen, the mighty, then the gun. Tsh, tsh. Matos todos agora, que era essas? Ok, não há nada aqui. Vamos para aqui. Estou do outro lado? É isso? Ah, pois estou. Mas agora andas vagarinho, porquê? Não há ninguém atrás de mim? Não? Não há porque... Ok... Ok... Ok, mas eu não sou rebelde, lembro o que, o que eu fiz, pá, esqueceste-te, ou não te queres lembrar, eu, eu, tu, lá mas já um tido escorna, tu vais ver, é just a armless piece of paper, right, sou o papel, had to die, had to die, any other students to die, ok, tu estás causando trouble, you are driving me crazy, estás manejado maluca, algumas vezes a viagem gets you back and repõe este song, comete atreves, isto é por tua causa, tu arruinaste tudo, if you had a problem, would you come to talk incest, mas algum problema vinhas falar antes, cala-te, ou graças. O que aconteceu, ok, os vidros estão partidos, não há nada aí, não, mas é Mr. Young também que fazia parte lá do grupo, era, ok, isto está muito escuro para o meu gosto, está assim fumo, é, agora não comes o rabo, é isto, justice change young, mom likes, likes to bring all her worries and concerns to you, something I think is fruitless, but sometimes I don't know where else to look for, and help, ok, mas está, ui, tem aqui, o que isto? My hands together, sunspray, any questions? Ui, ninguém usa coisas, não? Ei, Fang Rising, invoke your guidance, um, ask about love, ask about prospects, and ask about family, family sempre primeiro, vamos lá. Will my parents who carol and fight have a second chance together? Será que vão ter uma nova oportunidade? Young Pooh, the longing answer, you cannot cry over spilt milk, is that so? Ok, não pode chorar sobre letra amado, but that was my family, my mom and that person I used to smile and laugh together? I hope so, porque sorriamos e ríamos juntas, ok. Amor, vamos perguntar sobre amor, e temos um amor, will be able to live a simple life and love ones and family, ok. Uma boa pergunta, sabia se vamos ter uma caminhola com quem possamos amar? Win Pooh, the crying answer, do not seek what you cannot be. Ah, this was just a humble request. It can be so cruel. Pode ser muito cruel, ok. E prosperidade. Will I be able to live a life by my choice? Yes. Or follow my heart down my own path, ok. Basicamente viver, segundo as minhas coisas e o meu caminho. E a resposta é so. I can only face reality obediently. Só posso aceitar a realidade obedientemente. Wait, God knows when. Do you have any other choice? Ok, está quase a acabar isto. Just me. Ok, mais uma. Não lancei nada. Divine answer. Ok, vamos embora. Vamos embora. Não gosto de ti. Diz nada de jeito. Ah, se calhar não vamos. Se calhar não vamos. Não vamos embora. As long as I'll ever have given a choice, push it. Through the grind until there, innocence fades away. Have become wooden horse on the carousel of life. A double mass of lifeless emotions. Infused with franity, energy, I spin even faster. Ok, já me consigo ver outra vez, muito mal, mas vamos lá ver o que é que nos reserva aqui, ouvir vozes e não é na minha cabeça, é mesmo nos fones. Ok, temos aqui um rádio, é, não é? Um rádio. Parece que um estático na sala vem daqui, ok. Oh, isso é fechir, é? Está bem, estou em casa novamente. Ah, poquinha, tens dinheirinho? Pronto, temos um pé, podemos tirar a guita ou não? Não? Posso dormir? Ok, tenho aqui uma porta, um armário. Tem alguém em casa? Ah, não dizem aqui, ó. Olha lá, o que passa aqui, é? Eu acho que a mãe sempre foi tradicional, ela nem pode jogar quando está errado. Ok. Oh, tu, provavelmente esse meu pai. De novo, além do novo ano, morto. Eu nunca peguei em casa. Ok, então o gás anda a ver, pois. Dez a ver, pois já faz a merda. Ok, mas por que rai é que as fotografias estão ao contrário? Dez a ver, pois já faz a merda. Pode virar, não? Dez a ver, pois já está no caro. Dez a ver. Dez a ver. Dez a ver, não é ruim. E, pois já está no caro. E aí? É? O que? Não sei. Acendei a luz novamente. Ah, tava ali com alguma coisa agora, né? Filled. Filled glass cup. Tá fechada. Será que tem que dar isso ao meu pai? Vamos ver, vamos ver. Se calhar é. Oh, caralho. Vamos embora, vamos embora. Não tem nada a ver com isso. Muda o cara. Muda o cara. Ah, pera, pera, pera. Vamos a porquinha. Vamos ver se é preciso. Se calhar consigo dar alguma coisa à porca, não sei. Porquinha. Não faz nada. Ok. Então, vamos mudar de estação. Mudou alguma coisa? Mudou. Ok. Oh, partiram-me a porca. Filhos da mãe. Vamos roubaram o dinheirinho, não foi? Não foi? E uma coisa está ao contrário, porquê? Porta. Ok. O que tem... Oh, caralho. Se não estávamos em casa. Precisa de uma coisa... Não sei se é assim. Entra-se e sai-se e... Quero ir para o mesmo sítio. É... Ok. 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 A porta não vai dar em nada. Tem nem uma luz. Será que a luz muda as portas? É... A luz muda as portas. É... É... A luz muda. 36,940, 940, 1140, 1140. Nesta You know You know Peraí aqui, consigo usar aqui Não Então vamos embora It's too dark, it's too dark Peraí, estamos a andar Entraram aqui? Não Peraí, estamos a andar Peraí Ok Ok, mudamos aquilo Temos que apagar a luz Vamos apagar a luz rápido Apaga a luz Vamos lá É ali, é ali, é ali Boa Depois esta Ok E agora esta Esta, vou fazer um barulho diferente E agora Primeira Um armário Um armário E agora Caralho, onde esta as pegadas? Acabaram aqui? Ok Muito bem Muito bem, não sei porque estão seringas penduradas Mas tudo bem Caralho, a tua prima Private investigator Como é Oscar? Na Os Trocum Oh Os 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 Camerold ring, ok. A porta. Aqui está a merda. Tem mais running body tunnels. Será que tem que pegar luz novamente, não é? Não? A porta. 3 o'clock, não um deles está running, mas parece que eles podem virar handles. Será que tem aqui alguma coisa, não? Mas não tem ainda os números, não é? Preciso de ir. Era muita sorte de conseguir alguma coisa aqui. Não? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá.